Então, que tal foi a praia hoje, viúdo? Apanhaste a bandeira? Ele vai mesmo apanhá-la! Olha, não apanhou. O Mag não sabe surfar! Cala-te, problema! O meu pai e o meu avô mal se falam. A minha mãe continua a tentar juntá-los. O avô faz parte da família, por isso nunca vamos desistir, ok? Scott, vamos voltar à lua! Vão chamar os antigos astronautas para nos treinarem! Nem sabe que os dinossauros estavam extintos. Conheço um antigo astronauta que não vai aparecer. O avô devia ter participado na última missão à lua. Mas não pode ir. Eu quero voltar a reunir a família. Devias fazer alguma coisa? Ei, eu não toquei em nada! Ires, Tiago. Tu conseguiste juntá-los de novo ao fim de séculos. Yeah! Eu sei que é uma maluquice, mas eu posso esconder-me no foguetão e ir até à lua! Ah! Meu! A lua é para aquele lado! Ah! Estou preso! Continue-se em mim! Eu sacrifico-me pela missão! Obrigado, amigo! Não me deixei aqui! Para entrares para o foguetão, tens de chegar à plataforma de lançamento. O que é que vocês estão aqui a fazer? Quem é que está aí? O teu filho e a namorada. O quê? Ela não é minha namorada! Eu sou demasiado nova para ter um namorado! Eu nem sequer tenho uma namorada! É brutal! Todos os motores a funcionarem? Que raio é que vocês fizeram? Vamos lá, miúdos. Temos uma missão. Conquista a lua! Só amigos. Brevemente nos cinemas.